E fala aí, galera! Aqui quem fala, o Void trazendo para vocês mais um episódio do nosso teste de Another Brick in the Mall. Galera, como vocês podem ver, o mapa é um pouquinho grande, né? Queria mostrar essa parte aqui para vocês. E vamos descer para o que interessa. Nossa, tem alguém pu-da-vida. O que você tá pu-da-vida aqui, tio? Lixeiro tá pu-da-vida. Por que que tá pu-da-vida? Ah, disputiou. Ué... Ah, o genitor, né? É, zelador aí. Tá meio bravo. Agora eu não sei exatamente por quê. Vamos ver se a gente consegue encontrar isso aqui. É o número de consumidores, né? Seus, tal. É, sei lá. Deixa aí. Já passou o xilique, né? Talvez esteja trabalhando acima da hora, né? Do tempo. Talvez seja alguma coisa assim. Qualquer jeito. Ou... Ah, às vezes ficou puto que alguém vomitou ou jogou alguma tranqueira no chão. Pode ser, às vezes é alguma coisa de meio que de zoeira. Tá, chegando mais mercadoria. Eu queria ver. Como ou quando vem o carrinho de lixo. Como será que ele é? Isso aqui é mais entrega, né? Isso. É, bom. Depois a gente vê essa zoeira aí. Ah, não é lixo, não é lixo. Beleza. Vamos fazer mais uma lojinha? O que que nós temos disponível, né? Vamos ver aqui. Pesquisa. Licença para álcool. Hum, podia fazer uma lojinha de álcool e bebidas. Transformar... Ah, podia transformar aquela em bebidas, né? E fazer uma outra que não seja do lado. Pode ser, até porque o principal lá são bebidas, né? Coaching. Night Hours, daqui é para trabalhar à noite. Fresh Food Supplier. Hum, sorvetes. Vegetais congelados. Pizza congelada, legal. Coisa química, desodorante, drogas. Primeiros socorros. Hum. Opa, também deu uma coisa eletrônica. Nossa, coisa eletrônica talvez é uma grana boa, né? Deixa eu ver aqui mais. Restaurantes, também seria bem legal. Fast Food, né? Vamos fazer restaurante? Estou a fim de ver. Vamos ver aí. Ok. Necessidades, né? Fast Food. É, Fast Food estão precisando bastante. E aqui é o que a gente vai suprir. Entendi. Olha. Então a gente vai suprindo as necessidades. Olha que legal, cara. Finanças. Aí eu estou começando a curtir mais um pouco a proposta do jogo, né? Vivendo e aprendendo. Beleza, galera. Vamos lá parar de enrolar e vamos começar a construir, né? Porque os construtores demoram muito tempo para fazer alguma coisa. Aqui vai ser... Bom, Fast Food não vai dar, né? Pelo menos não no momento. Só que realmente ficou meio que em cima, né? Está bem na rua. Isso aqui não é muito bonito. Agora que eu percebi. Rapaz, eu não tinha percebido que ele tinha feito isso. Que feio. Bom, tudo bem. Eles saem aí meio... Tem umas lojinhas assim que são meio coladas. Mas vamos fazer mais separado dessa vez. Vamos fazer um negócio um pouco maior, talvez. Não, vamos fazer um pouco menor. Porque eu quero fazer só de coisa fresca. E se eu coloco muita coisa, tipo muito vegetal fresco, muita coisa fresca, estraga. E aí não é muito legal, né? Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Seria mais ou menos aqui. Build, Objetos. Vamos aumentar o valor já que vai demorar. Tá. Dois, três, quatro. Três, quatro. Mais ou menos aqui, né? Entradinha. Vamos com o staff aqui do lado. Apesar de que... Não, vamos fazer aqui. Vamos inverter. Porque aqui, ó. Já fica a entrega, né? Fica mais perto. E aí também tem o lixo e tal. É, vamos fazer isso aqui. Então, ó. Dois, quatro. Isso aqui. Agora a gente tira isso aqui. Ah, não, não, não. Foundation. Será que é assim que faz? Puts. Fez tudo cagado ali. Uou. Hum. Caramba. Tá, peraí. Peraí. Peraí, 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 peraí. Vamos ver se faz de novo. Build. Foundation. Fez aí. Tá lá. Agora vai. Tudo bem. É problemas, né? Problemas. Tudo bem. Dois, quatro. Faz a portela. Tem você pra cá. Faça aqui do canto. E aí a gente vai poder, né? Começar a fazer algumas coisas. Tem um horário aí que eu tinha colocado que vem dois construtores. Eu não lembro quanto que era. E, ó. Tá emporcalhando ali um pouco, hein? Eu tenho quantos aqui? Manage. Staff. Genitor. Tenho dois. Seis. E as duas da tarde. Tecnicamente era pra ter um genitor trabalhando, né? No momento parece que não tem. Ei, satanagem. Tudo bem, galera. Vamos esperar. Opa. Vamos esperar aqui terminar essa construção. E abre de novo o nosso negócio, né? Enquanto a gente tá terminando ali. Vamos ver o pessoal trabalhando e tal. Como é que tá? Funcionamento. Parece decente, né? A gente reabastecendo aí as coisas, né? Tal. O problema é que essas coisas são muito baratas, né? Eu não sei se elas compensam, por exemplo, o salário que a gente paga pra ter tanto cashier. Às vezes, pra fazer, né? Uma loja de coisas tão baratas, talvez valha mais a pena fazer, tipo, um negócio menor com menos funcionários, né? Porque é difícil de pagar esse monte de funcionário. Apesar que os dois, né? Estão sendo muito bem utilizados, né? Eles estão aí passando os produtos um atrás do outro rapidão. Tá dando um pouco de louco. É, não é muito, né? A gente começa o dia no negativo e logo, logo ele começa a subir. Tá. Vamos fazer as vendas? Puts, agora que lembrei. Rapaz. Tem um pequeno problema nesse jogo, objetos. Que a gente não pode virar nosso checkout counter aqui, nosso caixa. Ó, a gente coloca... A fila só cresce pra aquele lado. Se eu colocar aqui, ó, não vai ter espaço nenhum pra fila. Ai, meu caramba. Tá, então sempre tem que ser desse lado. Infelizmente. Vamos lá. Bota dois. Eu não sei se eu vou ter dois funcionários, mas bota dois por enquanto. Vamos lá. Colocar as portas. Cadê? Cadê o objeto? Remove. Remove aqui também. E aí, vamos lá. Objeto. Objeto já é foda, né? Mas tudo bem. Cadê? Bota esse aqui. Bota esse ali. E aí, a gente vem nas paredes. Não tem problema, não. Rapidinho pra consertar. E aí, a gente já vai direto nos objetos aqui. E vamos ver. Tá. Congeladores. 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 Hum. Vamos primeiro fazer umas coisas frescas aqui. Dois. Três. Talvez um espacinho a mais. Deixa eu ver. É, pode deixar aí, vai. Quatro, cinco, seis. Quanta coisa a gente pode botar aqui? Não, eu não quero repetir muito. Até porque estraga. Então, vamos ver. Select. Não teve. Ah, tá. Tem que fazer uma log primeiro na build. Então, vamos lá. Walls. Aqui, mais ou menos. Fecha. Aí, nós vamos de... Porta. Para funcionários. Apenas, né? Cadê a portinha? Aí. Beleza. Assign. Antes de virar. Eu vou pausar aqui. Ainda dá para ir um pouco mais. Mas, ó. Store. Faz aqui. Storage. Faz outro aqui. Manage. Cadê? Store. Vai conectar aqui, ó. Sign Storage. Vai ser esse aqui, né? Store 3, então. Vai ter aquele estoque. Aqui, nós vamos colocar, então. Fruta fresca. Vegetais frescos. Pão fresco. E, sinceramente, bem que acabou, né? Então, mais fruta. Mas, é. Pode botar aí. Duas de cada. Nós também sobramos, né? Um pouquinho de espaço. Podia botar um pouco de comida. É, até podia, né? Fazer uma loja de comida. 2, 3. Faz aqui. E ali em cima, bota uns freezers, né? Cadê freezer? Freezer, freezer. 2, 3, 4. Hum. Sim, pode ser. Aí, depois a gente coloca isso funcionar. Opa, já tá tarde. Tá, tá meio tarde. Tá, antes das duas a gente pode enrolar mais um pouco ainda. Daqui a pouco chega as delivery ali. Deixa eu ver. Select. Ainda não tá, tá longe das duas, né? Tá, então vamos lá. Food. Fairy. Carne. Faz carne, né? Porque carne é bom. Peixe. E milk eu não tinha colocado, né? Verdade. Então vem aqui, milk. Aqui vamos colocar comida. Café e chá. Não tem lugar nenhum. De cachorro não faz muito sentido. Tá, vai. Biscoito. Bolacha, sei lá. E... Latado, talvez. Lanches, vai. Lanches sempre são bem-vindos. Certo. Vamos lá, então. Começar a colocar o pessoal. Staff. Hire. Clerk. Temos algum clerk aqui? Sr. Clerk. Mais ou menos, né? Paciência. Não é muito rápido. É bom ter uma pessoa mais rápida. Tá. Parabéns. Você tá vindo aí? Não, vai vir em 21 horas. 5... Vai vir em 1 hora, né? Tá. Então, às 13 horas, se tu vem pra cá, vai vir em 0 horas. Tá no trânsito. Legal. Viu? Opa. Manage. Hire cashier. Vamos lá. Cachier. Deixa eu ver. É decente, passei. Mas não é muito... É rápido pra andar, mas tanto faz. Hum. Tá. Vamos lá. Cachier também. For clerk. Não tem, não, né? Não tem ninguém muito bom, cara. Tem uns caras muito ruins. Aqui, ó. Mais ou menos. E... Tá, vai. Bota da paciência aqui, velho. Certo. Você. 6 da matina. 6 da matina. Vai ser 14 horas, né? Aqui também, 14 horas. E aí... Vamos lá. Abre as 6 da matina. Vai até as 20 horas. Beleza. O clerk já tá aí, ó. Já tá começando a entregar as coisas. O clerk já tá começando a botar nas prateleiras. Logo mais, começa a chegar o pessoal. Vamos começar a fazer rua também. Road work. Sim, vai. Vai até o além ali. A gente vai precisar desse espaço aqui. O pessoal já tá começando a querer comprar, hein? Olha lá. Coisa fresca. Vende aí. 10, 8, 3 conto. 3 conto. É, esses lanchinhos aí são foda. Tá. Vai enchendo de carne ali também, né? Tá chegando mais delivery. Delivery de dois. Tá conseguindo abastecer os dois, né? Tá satisfatório. Vai. Não tem muito o que reclamar. E aí tá passando o pessoal, né? Tá começando a chegar os clientes. Eu acho que eles têm que fazer, né? Essa loja tem que começar a criar os clientes leais, né? Fieis que vão chegar aqui, vão comprar as coisas. Vão ficar satisfeitos e vão querer voltar, né? O tal do volte sempre. Inclusive, eu podia deixar uma coisa aberta aqui pra subir. Construir alguma coisa lá pra cima também. Tá. Aqui já era. Vamos ver aqui. Tem um pouco de sujeira ali. Vamos ver se o janitor consegue resolver isso aí de manhãzinha quando chegar, né? Construtor. Tá vindo aí. Boa. Já termina essa ruazinha. Inclusive, deixa eu ver. Mais estacionamento. Estacionamento é sempre bom. Ó, lucro ainda. Opa, virou o dia. Já fica negativo. Aí tem que recuperar o prejuízo conforme o dia vai passando. Normal. Bem normal. Também podia ter um lugar aqui para os funcionários, né? Deixa eu ver. Staff Only Parking. Podia botar aqui uns dois. E aí fica mais perto, né? Se aqui tiver lotado, sei lá, de consumidores. Vai falar, ah, não. Aqui a gente estaciona pra trabalhar. Pode ser. Pode ser. Aí teria que fazer depois o negócio de entrega mais pra lá, né? Tipo, eu faço o negócio aqui e a entrega do outro lado. Pode ser também. Acho que não ficaria ruim, não. Aí tá fazendo meio, né? Tá atrapalhado, mas tá fazendo. Isso que é importante. 5 da manhã. 6 vai abrir, hein? Logo mais. 6 da manhã. Começou a chegar. Ó, tá errado isso aqui, hein? Tiro de guerra, a gente aprende que não é assim que funcionam as coisas. Né? A gente prime... Ó lá. Gênitor tá levando embora os negócios. Boa. A gente aprende no tiro de guerra que quando você... Tem que chegar, por exemplo, às 6 da manhã. Então você chega às 5. Né? Pra dia tá pronto. E aí você espera a hora. Não é assim que funciona a vida, não, mano. Beleza. Ali ela tá fazendo os lugares pra estacionar. Coisa fre... Ó, tá vendo? Esse negócio tem bastante coisa legal, né? Tudo produto fresco e tal. Mas não tem muito cliente. Eu tô achando que é isso mesmo. A gente tem que conquistar os clientes, né? Esperar eles virem aqui. Começar a voltar e vir cada vez mais. Pra ficar cada vez mais movimentado. Aí faz sentido. Faz sentido que seja meio que assim. Aí... Sinceramente, eu acho que eu não preciso de dois cashier desse jeito. Mas tudo bem. Tão vindo aqui comprar muita coisa fresca. Aí tá dando uma graninha. Tem como eu ver aqui, manage. Tá, store 3. Profit margin, menos 75%. Tá, a gente tá perdendo dinheiro. Talvez porque a gente tem acabado de começar. Essa aqui, 64%, né? No total. Então, gasta um pouco, salários e tal. Mas faz dinheiro. Não faz tanto dinheiro, mas faz dinheiro. Aqui, tá no celular. Eu acho muito comédia, cara. Quando os funcionários não têm trabalho pra fazer, eles ficam no celular. O problema disso aqui, cara, é que expira muito rápido, né, cara? As coisas frescas, comida fresca. Olha lá, alto margin, 180%, manutenção 1 por dia. Custo venda, tá? É, não é tão... A selling price aqui vende mais caro. Sinceramente, as coisas frescas não são... Aqui, ó. É, no frigorífico aqui, no freezer, vende melhor. São produtos muito mais caros. Agora, esses pães, vegetais e tal, é... É meio, né? Sei lá. Aqui já tá começando a esvaziar as prateleiras. Muito bom. Isso aqui, nosso objetivo, vazar 2.000 salários. Vender 30 produtos diferentes de... Tá. Estatísticas, finanças, research needs, menu. Estatísticas, né? Tá. Uso das vagas, né? Tipo, vendas. Sempre crescendo, finanças. Pesquisa. Restaurante ainda tá fazendo, hein? Quero ver como funciona essa zoeira de restaurante, hein, galera? Tá. Aqui tem o Spark and Space. Build ali. Vamos lá. Mais pra consumidor. Aqui também, né? Um pouco mais pra consumidor. Deixa. Tem construtora pra usar mesmo. Podia fazer aqui embaixo. Hum. Verdade, né? A gente fez um... Bom. Dá pra esticar um pouco mais o road aqui. E faz um negócio aqui. E... Depois eu faço ali. E aí a gente pode até fazer umas lojas um pouco mais pra baixo. Até dá. Espaço tem, cara. Espaço tem de sobra. Isso aí não é uma preocupação, não. Só deixar o pessoal, né? Terminar aí as construções. Aqui não demora tanto. Lógico, ele demora quando você não tem o que fazer. Por exemplo, de madrugada, quando não tá acontecendo nada. Ah, demora um pouco. Lógico, você pode construir também. Construir não. Contratar mais construtores. De boa. Mas não demora tanto assim, não, viu? Logo, logo, chega aí. Tá vazio daí, ó. Cozinha. Né, ô. Deixa eu ver. Aqui tá, né, bombando, como sempre. Essa loja aqui é muito boa. Agora aqui tá começando a bombar. Olha lá. Começando a vir mais um monte de gente. Olha lá, que bom, mano. Vamos lá, então. Eu vou... Cadê? Build. Objetos. Vamos lá botar mais um fridge ali. E aí eu vou começar a colocar algumas frescuras, né? Fast food warmer e tal. Vamos fazer um ATM. Pira grana ali. Uma planta aqui. Vamos pegar essa aqui que é mais bonita. Se quiser dar a volta. Não vem aqui, não. Aqui também. Não vem aqui, não. Bebedor. Ah, não precisa, não. Vamos ver... A maquininha de venda. Vou botar uma aqui. E depois eu vou... Podia botar... Opa. Nossa, tem pista de boliche, cara. Coisa aqui é de restaurante. As mesinhas. Legal. Inclusive, não dá pra fazer aqui fora, né? Seria legal fazer o ar livre. Infelizmente, não dá. Caramba. Tudo bem, velho. Tudo bem. Vou fazer... Nossa, um monte de coisa fechada, né? Que a gente podia vender... Ferramenta de carro. Tal. Vou fazer mais uma de comida aqui. Pode ser, né? Tecnicamente, poderia fazer aqui. Mas eu teria que tirar aquele negócio. Se eu colocasse ali embaixo, fechando... Até cabe, mas... Não sei, acho que não. Não sei, não sei. Tá, terminando aí as construções. Que tem muita coisa pra fazer. Muita mesmo. Olha lá, chegou mais o construtor. Já vai fazer as coisas aqui. Mas por que você dá essa volta e não... Construir ali onde você tava mesmo? Esquisito, né? Bom. Não vai reclamar, não. Esse aqui, acho que é o horário que eu tinha colocado dois. Tenho certeza. Ou pelo menos é um horário onde intercalam... Dois construtores. Mas tudo bem. Estamos terminando aqui. E logo mais a gente pode... Talvez, né? Não sei. Depende do interesse da galera. Fazer mais um restaurante. Mas... É, bom. Tem minhas dúvidas quanto ao interesse da galera. Ok. Termina aí, galera. Vocês tinham que terminar aqui, ó. Esse é o problema. Eu gostaria que pudesse fazer, tipo, um modo prioridade. Eu falo, ó. Prioridade aqui. Eles vão lá construir. Depois eles vão fazer as outras coisas. Infelizmente, parece que não tem isso, né? A gente manda construir. E eles simplesmente vão na parte que tá mais próxima. E, tipo, fim de papo. Só isso que eles podem fazer. Logo mais, deve estar chegando mais um construtor. Pesquisa. Oh, o restaurante terminou. Boa. Tá pesquisando noturno, né? Não. Road Network. Hum, o que é isso? Mais uma entrada de rua. Interessante. Ah, tá. Negócio de luxo. Joias. Joia talvez seja cara. Não sei. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Eletrônicos. Eletrônicos parecem ser bons. Vamos pesquisar aí. Loja de produto eletrônico também seria bem legalzinho, né? Porque é uma loja, assim, de pão. Pão custa quanto, né? Quase nada. Bota na parateleira. Vai ocupar espaço e vai vender. Infelizmente, não é tanto quanto outras coisas. Tá. Bota a ração ali mesmo. E... Bota cerveja aqui, velho. Já tem carne. Aí você vai fazer um churrasquinho com cerveja e tal. Você compra tudo aqui. Tá. O pessoal tá comprando pra cacete lá as carnes. Olha. Realmente, tão comprando mesmo. Como é que tá aqui? Deixa eu ver. Manage. Lembra que tava... Ó, tava negativo. Já tá 29%. Tá melhorando. Tá melhorando bastante. Mas ainda não tá bem lá. Ixi, olha. Esvaziou uma prateleira, hein, rapaz. Aí, encheu. Boa. Carne pra caceta. Ó, bebida ali, ó. Cerveja, né? Raçãozinha aí se quiser comprar. Fazer um churrasquinho aí pra família. Comprar uma cerveja. E ainda leva um potinho pro cachorro. Olha lá que beleza. Boa. Opa, estragou aqui, hein. Troca o pão. Zelador. Ah, zelador já vem tirar aqui o lixo. Vixi, lotou mesmo. Rapaz. Daqui a principal é comida, 93%. E o produto principal, carne fresca, né? Realmente, tavam gastando. Gastando, ó, né? Tavam comprando toda a nossa carne ali. Muito mesmo. Tá, aqui eu tenho até um limão, cara. Ah, aqui eu vim comprar um limão. Ah, tá. Só um, sim, sim, só um. Ah, tá. Vão ser 20 centavos. Tudo bem. Vamos lá, então. Eu preciso fechar isso aqui. Old work. Cadê? Posso botar um step one ali no meio? Até posso. Tá, tipo, aqui. E aí, pra consumidores, bota no resto. Eu acho que não vai dar problema nenhum. Fica bom, fica bom. Tem a fezes. Depois a gente pode fazer aqui, ó. Abrir aqui dos lados. E tentar brincar de fast food. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixe aquele seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos. Que isso dá bastante. Se inscreva no Twitter, no Facebook e tudo mais. Beleza? Por enquanto é só. Valeu e falou. E aí, ó. E aí, ó.